E a crise ética e moral do país teve mais um capítulo na noite passada. Na Câmara Federal, por poucos deputados, não promoveram mais um episódio de vergonha nacional. Eles tentaram, na calada da noite, aprovar uma emenda que anistiava, que perdoava, olha só, todos os políticos que fizeram uso do Caixa 2. Resumindo, o crime seria anistiado. Pressionados os autores da manobra, deputados tanto do governo como da oposição, acabaram voltando atrás. Se isso acontecesse, seria mais um golpe contra a sociedade brasileira. Foi mais uma tentativa também de conspiração contra a Operação Lava Jato, para livrar dezenas de parlamentares de dar explicações à justiça sobre a montanha de propina. Milhões e milhões de reais que iam parar de forma clandestina e criminosa nas campanhas eleitorais. Ou então, acabavam mesmo caindo na conta bancária dos ilustres parlamentares, deputados, senadores e por aí afora. Um novo escândalo foi evitado e que iria beneficiar os figurões da República. Isso é bom, mas infelizmente comprova que a imoralidade continua imperando em Brasília. Só que agora não dá mais para culpar só a turma do pichuleco do PT, porque o poder está em outras mãos. E aí a gente comprova que a farinha do saco permanece a mesma.